E a gente cerra o nosso programa da comunidade, mas antes disso eu quero dar parabéns para a Patrícia de Paula, que está fazendo aniversário hoje. Pathy, quanto tempo que a gente se conhece, hein? Eita, que lá vai porrada de tempo que a gente se conhece. Feliz aniversário, Patrícia, muita alegria, muito amor, muita paz para você, que seus sonhos se realizem. Muito, 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 muito. Um feliz aniversário, muitas alegrias, muitos, muitos, muitos anos de vida ainda. Se Deus quiser e Nossa Senhora permitir. Para você que está do outro lado ficando aqui com a programação da TV em Tempo, um grande beijo para você. Amanhã tem mais programa agora a partir de às 11h. Te espero, hein? Aqui, às 11h. Fica agora com o Fala Amazonas da Conceição Sampaio, vai! Tchau, equipe!